Música Bem vindos irmãos e irmãs para o nono dia da novena aos Santos Anjos da Guarda. Nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Agora é aquele momento para colocarmos as intenções dos nossos corações para essa novena. Oração Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, louvores vos sejam dados por todos os séculos dos séculos, assim seja. Senhor Deus, que por vossa imensa bondade e infinita misericórdia confiaste cada alma humana a cada um dos anjos de vossa corte celeste. Graças vos dou por essa imensurável graça. Assim, confiante em vós e em meu santo anjo da guarda, a ele me dirijo, suplicando-lhe velar por mim, nesta passagem de minha alma pelo exílio da terra. Meu santo anjo da guarda, modelo de pureza e de amor a Deus, seja atento ao pedido que vos faço. Deus, meu Criador, o soberano Senhor a quem servis com inflamado amor, confiou a vossa guarda e vigilância a minha alma e meu corpo, a minha alma a fim de não cometer ofensas a Deus. O meu corpo, a fim de que seja sadio, capaz de desempenhar as tarefas que a sabedoria divina me destinou para cumprir minha missão na terra. Meu santo anjo da guarda, velai por mim, abre-me os olhos, dai-me prudência em meus caminhos pela existência. Livrai-me dos males físicos e morais, das doenças e dos vícios, das más companhias, dos perigos e nos momentos de aflição, nas ocasiões perigosas, sede meu guia, meu protetor e meu guarda contra tudo quanto me cause, dano físico ou espiritual. Livrai-me dos ataques, dos inimigos invisíveis, dos espíritos tentadores. Meu santo anjo da guarda, protegei-me. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Reflexão. Uma mulher estava sentada na frente do convento dos capuchinhos. A igreja estava fechada. Era tarde. A mulher rezava em seu íntimo e repetia com seu coração. Padre Pio, me ajude. Anjo da guarda, por favor, vá dizer para Pai Pio que me ajude. Caso contrário, minha irmã morrerá. Da janela sobre ela, veio a voz do Padre Pio. Quem está me chamando? Qual é o problema? A mulher, admirada, contou sobre a doença de sua irmã, a Padre Pio. E Padre Pio foi ao encontro da mulher doente e a curou. No Evangelho de São Lucas, capítulo 1, lemos. Ela, quando ouviu, turbou-se do seu falar e discorria pensativa. Que saudação seria esta? Então o anjo lhe disse. Não temas, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Eis que conceberás no teu ventre e darás à luz um filho e o chamarás pelo nome de Jesus. Este será grande e será chamada Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E reinará eternamente na casa de Jacó. E o seu reino não terá fim. Oração final. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador. Já que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Muito bem. Como foi bom estarmos juntos nessa novena aos nossos anjos da guarda. Eu espero vocês para as nossas próximas novenas. Fiquem todos com Deus.